Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduca em Ação 2021. Eu sou a professora Lia Lame e o nosso tema de hoje é sobre news, que é um conteúdo muito importante para os estudantes da terceira série do Ensino Médio. Lembrando a vocês que os nossos gêneros que trabalhamos aqui com vocês, eles não são importantes apenas para a língua inglesa. Vocês vão poder usar todas essas dicas para a língua portuguesa e para a língua espanhola, que eu sei que vocês não vão fazer espanhol, vocês vão fazer inglês comigo mesmo, ok? So, let's go! As nossas habilidades de hoje são ler reportagens utilizando diferentes estratégias de leitura, inferir o sentido de palavras, expressões e de estruturas gramaticais, inferir informações implícitas. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar news, né? As news são as notícias, né? Então, assim, ela vem, assim, de um gênero muito amplo, que são as reportagens. E, a partir daí, nós vamos ver muitos subgêneros, né? Que fazem parte dessa particularidade aqui, que são as notícias, ok? Então, assim, as principais características da reportagem são, Os textos são em primeira pessoa e terceira pessoa, né? A presença de títulos, temas sociais, políticos, econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal e textos assinados pelo autor. Vocês, assim, isso depende muito do quê? Depende do tipo de reportagem, do tipo de veículo que essa reportagem está sendo veiculada para vocês encontrarem algumas definições, assim, mais específicas, né? Então, depende da formalidade do veículo e da matéria, vocês vão encontrar uma linguagem mais subjetiva, mais formal. Se já for, assim, mais informal, né? Um tipo de matéria, assim, mais tranquila, que fala sobre coisas, assim, mais aleatórias, vocês vão encontrar uma linguagem mais simples. Os nossos textos jornalísticos em inglês. Eu peguei, assim, alguns nomes, né? Que fazem parte do vocabulário das notícias, das reportagens, para vocês conhecerem, né? E eu coloquei aqui elas em inglês e em português, para vocês terem essa base, né? Para vocês aproveitarem, já que é um gênero também trabalhado em língua portuguesa. So, let's go. Fake news. Fake news, eu acho que ninguém sabe o que é, né? Porque ninguém, ninguém nunca leu uma fake news por aí. Que é o quê? São notícias falsas, né? São boatos. Todo mundo conhece, né? A gente vivencia essas fake news all the time. As fake news se espalham, principalmente pelas redes sociais. Geralmente, né? Sem sources, sem as fontes, né? Ou por fontes duvidosas. Então, assim, quando você notar, quando você vir, quando você ler uma matéria e que você tiver, assim, alguma dúvida, por favor, guys, não hesitem em pesquisar outras fontes. Nunca se deixem basear por uma leitura apenas, né? Por uma fonte apenas. Sempre corram atrás. Para isso, a gente tem o nosso grande oráculo, que é o Google, para poder oferecer todo esse embasamento para vocês. Nós temos o broadcast. Todo mundo usa o broadcast também em inglês, né? Que é a transmissão. É feita, né? Por meios eletrônicos. Pode ser TV, rádio ou websites. A breaking news, que também todo mundo já ouviu falar, né? Que é aquele plantão de notícias. Quando vem aquela musiquinha, aquelas coisinhas suptando ali na tela, fica todo mundo já com o coração gelado. Que é uma notícia extraordinária. Que geralmente vira plantão, né? É quando acontece algo importante. A programação é interrompida imediatamente para a transmissão dessa notícia. Nós temos o scoop. Eu acho que não é, né? É uma palavra muito comum, mas vocês agora já conhecem, que é o quê? Aquele furo de reportagem. Então, assim, acontece algo assim, aquele famoso babado, né? Que chega, assim, aquela novidade quentinha, chegando ali. Geralmente, eles fazem aquelas grandes manchetes, né? Para poder expor essa grande novidade lá para as pessoas. A coverage, que é aquela cobertura, né? Da matéria, que é o acompanhamento, né? De um ou mais fatos que se forme uma notícia. Um ou mais repórteres podem fazê-la, né? Todo mundo sabe, quando vocês estão assistindo a um jornal, eles chamam lá a cobertura, a coverage de algum repórter que está fazendo aquela matéria lá na rua. Off the record, out of record, que é fora do registro. Lembrem sempre que off e out significam o quê? Um desligamento. Então, sempre que vocês virem off e out, sempre tem essa ruptura. O contrário é o quê? É on, tá? Algo que não deveria ter virado notícia, porque foi contado de maneira secreta. Então, isso acontece o quê? Alguém faz um comentário lá, que era para ficar ali, né? Nos bastidores, e isso aí sai out of record, né? Sai, sai ali meio escapulida a notícia. Uma agenda, que é uma pauta jornalística, né? Que vai guiar o caminho da reportagem. Então, todos os jornais, eles seguem uma agenda para poder oferecer, transmitir notícias para nós. O front page, que é aquela página inicial, aquela página de abertura, né? Que é onde vai estar expostas as principais matérias. Nas magazines, cover, né? Que é a capa, e que eles podem chamar de cover story. É interessante o quê? Ela, geralmente, a front page, ela é super chamativa para que as pessoas já escolham ali por qual notícia ela vai começar, que ela vai ser direcionada, né? Então, elas têm, assim, manchetes bem atrativas para poder chamar a atenção do leitor. O deadline, que é um prazo, né? Que também a gente usa, a gente conhece, que designa o prazo que se tem para entregar uma matéria. Pode ser a entrega de matéria ou a entrega de um trabalho, né? Sempre temos deadlines para poder dar essa marca, né? De tempo para a gente fazer uma entrega de determinado trabalho. A headline, que é a famosa manchete, né? É aquela que vem ali sempre exposta de forma bem clara, bem chamativa, bem cheia de adereços, né? Para chamar a atenção de nós, leitores. É aquela, assim, se você estiver lá navegando, você vê uma headline, você automaticamente já clica para ser direcionado, porque ela é muito atraente. A press, que é a imprensa em geral, né? Que é formada pelos jornalistas, fotógrafos, editores e toda a equipe que compõe. Nós temos mais aqui, né? Alguns termos que vocês podem usar. Se vocês tiverem dificuldade, vocês vão lá no YouTube e assistam a aula de novo para vocês pegarem essas palavras e pesquisem também. Então, nós temos aqui o report, que é o relatório, reportagem, matéria, né? Reporter, vocês viram que a gente vai ver esses sufixos lá na frente, o ER no final. O report é o relatório. O reporter é aquele que faz o relatório. Então, é reporter, é o reporter. Cropped, as meninas estão acostumadas com cropped, né? Que é aquela blusinha cortadinha, que significa exatamente o quê? Reduzida, reduzida de uma blusa, né? Cover, que é a capa. Publish, publicar. Newspaper, que é o jornal, aquele impresso. Edition, edição. Publicity, a repercussão, né? A publicidade. Anchorman, ou Anchor Woman, que são os âncoras. On National Television, que é a rede nacional. E live, que é o que a gente está aqui, que vocês vão ver lá na beirinha do vídeo, que é ao vivo. Olha só, eu peguei aqui lá do Enem de 2018, um texto super legal, para a gente ver rapidamente, porque hoje é a nossa abertura da aula. Lava May, creating showers on wheels for homeless. A gente vai ver esse título aqui, porque ele tem a ver com a pergunta. Vamos ver o que tem de legal aqui no texto, para a gente fazer uma leitura rápida para responder. Nós temos o que como palavra-chave? São Francisco. Cognatas, recente. Números, né? Qual, que números nós temos? 4.300. De que? De people, de pessoas, que estão living on the streets. Todo mundo sabe que live é viver onde? Nas streets, que são ruas. Among the many problems, the homeless. Face is little or no access to showers. Among, entre, many problems, tantos problemas, né? The homeless. Olha só, a gente vai ver o que é homeless lá, já, já. Vamos deixar essa palavra. Face, que é fácil, mas é o verbo encarar. É little, pouco ou no access, que é a palavra cognata sem acesso a showers. O que será que são showers? Eu vou deixar para vocês. Homeless e showers. San Francisco only has about 16 to 20 showers stalls to accommodate them. Então, San Francisco tem o quê? Olha, números aqui, né? 16 a 20. O que será que são showers? Não sei. Stalls, né? Espaços para quê? Para acomodá-los. Donnie Sandoval has made her mission to change that. Então, essa pessoa, que é o Donnie Sandoval, tem o quê? Uma missão to change, de mudar. Essa pessoa tem o quê? Tem 51 anos e é uma marketing executive, que é uma executiva de marketing, que é chamada de Lava May. Que é o quê? A sort of showers on wheels. Tá, eu já peguei tudo que eu preciso aqui para a gente poder ver qual que é a pergunta. Vamos lá. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se ao quê? Nós estamos falando de homeless em San Francisco. O que será que são showers? Show, eu acho que vocês conhecem, que é o verbo mostrar. Shower é uma palavra interessante porque ela é o quê? Significa banho. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é banho. Então, pode dar aquela, fazer uma pegadinha. Bus, todo mundo sabe lá desde a primeira série do Fundamental 1 que bus é ônibus. E homeless, olha só, isso aqui é o mais legal de todo. Todo mundo sabe que a palavra home significa o quê? Casa, lar. Mas nós temos o quê? Um sufixo less, que significa menos. Quando eu associo o sufixo com home, fica homeless, fica o quê? Sem casa. Então, homeless são pessoas que não têm onde morar. São sem teto. Então, a relação desses vocábulos de shower, bus e homeless refere-se ao quê? Empregar moradores de rua em lava-chatos? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? Comissionar sem teto para dirigir ônibus? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Abrigar 2 mil moradores de rua em ônibus? O que será que é? Pela leitura rápida que a gente fez. Então, lembrando que lava-mei, creating showers on a wheel for homeless, significa criando showers, que são chuveiros, né? Sobre rodas, wheels. Todo mundo conhece hot wheels. Sobre rodas para o sem teto. Shower, que é banho ou chuveiro. Bus, ônibus, on wheels. É aquele ônibus que está em circulação, né? Não fica paradinho. E homeless, que é aquilo que eu falei, moradores de rua. Então, qual que é a relação dos vocábulos shower, bus e homeless? É criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. I hope you guys have done it. Espero que vocês tenham feito, né? Tenham acertado essa questão. Foi uma questão do Enem lá em 2018. So, that's all for today. Thank you very, very much. Espero que vocês nos acompanhem aqui em todas as aulas que esse gênero tem, promete muito. See you guys next week. Kisses and hugs. Bye, bye. 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 Tchau.